Música Galera, estou aqui no canal 4 com a praia Vim arriscar ir na maré alta e acabei pegando um pampinho Ele está aqui no chão, eu vou devolver ele Tá escorregado Tá aqui o pampinho Vou devolver ele na água Saiu nadando Que foi Valeu Música Música I'm perfectly lonely I'm perfectly lonely Cause I don't belong to anyone Nobody belongs to me Música Vou mostrar aqui pra vocês o padejinho bonitinho aqui que eu peguei na balsa Olha aí O carro passando Espero que esteja enquadrando corretamente Aqui bonito esse padejinho Um materialzinho aí Levinho Música Beleza? Espero que nessa soltura de peixe eu nunca erre a coordenação motora Em vez de jogar o peixe jogar a câmera vai ser pouco hein Valeu galera Hoje eu fiz uma pés caminhada Vim a pé do canal 3 Até aqui a balsa Vim batendo em vários lugares Nos canais pra praia Peguei pampinho no canal Vários roubalinhos aqui no paredão Tudo com a isca pequenininha mesmo Deixa eu fazer uma mostrada aqui Olha Vai aparecer ou não apareceu Esse chadzinho É isso que é a predileta Um abraço I'm perfectly lonely I'm perfectly lonely I'm perfectly lonely Legenda por Sônia Ruberti